Essa aqui cês vão gostar, essa aqui cês vão gostar, Onna Witz, Onna, Onna, Onna Witz. Gente, essa frase, ela também faz parte aí de você aprender alemão em seis meses, por quê? Porque é uma frase muito utilizada no dia a dia, e pra galera que fala, não fala de um modo tão formal, pra você que é brasileiro e fala tranquilão, usa gíria também, você vai adorar isso aí. Porque Onna Witz é quando você tá falando um negócio sério com a pessoa, e a pessoa fala assim, não acredito, você fala Onna Witz, sem zoeira, sem zoeira, velho, é sério, sem zoeira. Então Onna Witz, ao pé da letra, significa sem piada, mas a gente fala em português sem zoeira. Pelo menos eu falo assim, não sei se vocês falam assim, né, mas se eu tô conversando com algum amigo meu, eu falo, velho, você acredita que ontem aconteceu isso e isso e isso? Ele fala, cara, eu não acredito. Eu falo, velho, sem zoeira, sem zoeira. Vocês falam assim também, galera, sem zoeira? Acredito que sim, né? Então sem zoeira em alemão é Onna Witz, Onna Witz, pronúncia, ó, Onna Witz, Onna Witz, sem zoeira em português. Beleza? Então essa frase é muito legal, porque você coloca eventualmente em alguns lugares ali, você vai falar com alguém, até pra começar a falar também, né, você já começa falando assim, Alta, Alta é tipo, velho, sem zoeira, sem zoeira, e aí você começa a falar aquilo, porque você tá falando sério, você não tá brincando, né? Então, Onna Witz, sem zoeira. Essa frase é muito importante pra acelerar teu aprendizado de alemão. Você vai precisar falar, porque você fala em português isso, não fala? A Nath falou que fala. Sem zoeira, não sei o que e tal. Então se você fala isso em português, é importante que você saiba falar em alemão, pra que você consiga se comunicar, ó, livremente, tranquilamente. Beleza?